Bom dia, pessoal. Estou bem ao atraso. Estou bem ao atraso. Bom dia, professor Luiz Sérgio. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Vocês conseguem me escutar bem, não é? Sim, conseguimos me escutar. O Endeval está fazendo os últimos ajustes. Está bom, tranquilo. Estou um pouco longe. Beleza, vou tentar. Mas eu acho que a gente pode fazer a apresentação inicial e aí depois a gente vai tirar as câmeras para o Endeval poder apresentar e aí o Luiz Sérgio consegue se ajeitar melhor. Então, bom dia a todos. Boa tarde ao doutor Vladimir, que hoje ele é um convidado internacional, inclusive. Então, hoje estamos aqui nessa manhã para participar da banca de qualificação no doutorado em ciências médicas do aluno Wenderval Borges Carvalho. Carvalho Júnior, em que ele vai apresentar o seu projeto de tese de qualificação, preditores clínicos e biomarcadores associados a desfechos intrahospitalares relacionados a síndromes coronarianas agudas em pacientes com COVID-19. Estudos de curto e prospectivo. Comporão a banca de hoje o professor doutor Luiz Sérgio Fernandes Carvalho, da Universidade de Brasília e o professor doutor Vladimir Magalhães de Freitas, do Instituto de Cardiologia Biocardios. Como faz parte do desenho do programa de ciências médicas, atualmente a nossa qualificação é feita no meio do doutorado, com dois anos transcorridos do início do doutoramento do aluno, com o intuito principalmente de ajustar caminhos durante a tese e conseguir mais subsídios para ampliar ainda mais o escopo do trabalho, na medida em que ainda há tempo de incorporar a tese final para todas as considerações feitas pela banca. Então, a gente está muito aberto a ideias, é um prazer tê-los aqui hoje pela manhã e o Wenderval vai começar a apresentação dele. Vale a pena lembrar também que o projeto de tese escrito e enviado tem uma restrição de espaço de no máximo 20 páginas, então, por isso, muitas informações que não estão no trabalho escrito e sessões que são esperadas do doutorado, como anexos, lista de tabelas, foram omitidas para poder privilegiar o conteúdo, então, na apresentação, muitas das dúvidas serão sanadas pelo Wenderval. O Wenderval, então, ele vai fazer uma apresentação, ele tem no máximo 40 minutos para fazer a sua apresentação, e eu acredito que durante a apresentação a gente possa fechar um pouco a câmera, deixar mais para o Wenderval apresentar e depois retornamos. Então, Wenderval, passo a palavra para você. Eu gostaria de agradecer ao professor, aos professores que compõem a banca, e vou iniciar minha apresentação. O meu trabalho, ele vai falar a respeito dos preditores clínicos e biomarcadores associados aos desfechos intrahospitalares relacionados a síndrome coronarianas agudas em pacientes com COVID-19. Com um estudo de corte, um estudo prospectivo, estou sendo orientado pelo professor Alexandre, e o nosso trabalho fala a respeito de uma... que foi desenvolvida durante a pandemia de COVID-19. Como nós sabemos, o COVID-19 é um agente causador de uma pandemia global, que inicia desde 2019. A taxa de mortalidade por COVID-19 até então já está em mais... estimada em mais de 6 milhões de mortos, oficialmente, com uma estimativa que chega a praticamente 20 milhões. Essa estratégia de combate ao vírus importante de diminuir a mortalidade dos pacientes com COVID-19 varia de país para país, apesar da recomendação da Organização Mundial da Saúde, isso fica a cargo de cada país, e o objetivo é vacinar até esse mês, o mês de junho desse ano, cerca de 70% da população mundial. Isso aqui é um primeiro diapositivo que eu trago, é um dispositivo que mostra para a gente que é o primeiro estudo a respeito dos pacientes com COVID-19 na cidade de Wuhan, na China. Mostrando para a gente o período de covalescência da doença, em que você começa praticamente a ter o início dos sintomas, a partir do sétimo dia, oitavo dia você já começa com sintomas respiratórios, leves, com dispineia, e a partir do oitavo dia em diante, você já tem uma síndrome respiratória aguda, bem comprometida, e nesses outras figuras, mostra para a gente a idade em que esses pacientes são mais afetados, poupando mais as crianças e privilegiando mais os pacientes adultos com uma alta taxa de contágio, como nós podemos ver aqui embaixo. Essa é a maneira como o vírus Sarkov-2, ele consegue entrar no nosso organismo através de um receptor chamado receptor ECA-2, que é espalhado principalmente, que tem grande abundância nos pulmões, e de maneira mais moderada, existe também no nosso coração. Esse receptor ECA-2 é o receptor que é responsável pela conexão com o vírus Sarkov-2, e a partir que ele entra no nosso organismo, ele começa uma série de fatores, série de elementos que podem contribuir para o comprometimento cardíaco de maneira global. Aqui, sobra de maneira resumida como funciona a fisiopatologia desse receptor ECA-2 nos nossos pacientes, principalmente quando ele é, digamos assim, inoculado pelo vírus Sarkov-2, esse receptor então faz uma Down Regulation, começa então a desenvolver uma resposta imune persistente, existe uma tempestade anti-inflamatória através da liberação de citocinas, como italocinas 1, 6 e 12, surge então a injúria tardia, através da elevação de marcadores miocárdicos, essa miocardite, ela persiste através da ação das células T e pela presença de monócitos, a hipoxemia que esse paciente desenvolve devido ao comprometimento respiratório também fazem com que você tenha um comprometimento miocárdico de maneira direta, existe, portanto, esse Down Regulation dos receptores ECA-2, então, nos miócitos, o que favorece, portanto, ao desenvolvimento dessa injúria e, por fim, levando a um quadro de endotelite e vasculite exagerada, que vai se traduzir através de uma hipricogobilidade, endotelite e, em alguns casos, com ruptura de placa coronariana e o desenvolvimento de infarto. Essa é uma maneira, um diapositivo que resume basicamente como o nosso coração se reage diante de uma agressão intensa, principalmente você tem um estresse físico intenso, um processo inflamatório, há uma liberação exagerada dessas citocinas inflamatórias que faz com que você tenha um aumento do cortisol e das cateculaminas. O aumento do cortisol cursa com um comprometimento cardíaco através de um aumento da tensão isométrica, você diminui o relaxamento do coração, faz com que você tenha essa tensão persistente, diminuição da velocidade de relaxamento e diminuição do tempo da PD2 do ventrículo esquerdo nosso. As cateculaminas, por sua vez, existe uma contração aumentada de cardiomiócitos, e isso faz com que você tenha maior espasmo das artérias coronárias, uma disfunção da microcirculação e automaticamente levando a um miocárdio hibernante. Aqui é uma maneira sucinta de como nós conseguimos ver como o Sarkovs 2 pode comprometer o coração. Então você pode ter um tipo de infarto, que é um infarto do tipo 1 ou 2, através de um efeito direto, você também pode ter dano ao miocárdio, você pode ter uma síndrome de Takutsubo, que pode existir nesses pacientes, essa injúria crônica pré-existente nesses pacientes, às vezes os pacientes já com alguns fatores de risco e com doença coronaria na prévia. Esses pacientes também podem ter falha de múltiplos órgãos, ou falência múltipla de órgãos, o paciente pode desenvolver sepsis, e automaticamente você vai ter uma série de outros eventos que acabam culminando com o aumento da mortalidade desses pacientes. Falando a respeito, então, ou seja, no nosso país, o que nós temos hoje, a população estimada do Brasil é mais de 200 milhões de habitantes de óbitos, até então nós temos mais de 665 mil óbitos causados pelo Covid, aqui na nossa região nós temos 3 milhões de casos autoestimados, e com cerca de mais de 60 mil óbitos, e com a taxa de mortalidade muito elevada ainda, com cerca de 389 por cada 100 mil habitantes. Mostrando para os senhores a gravidade que o Covid também causou aqui na nossa região. Complementando, falando um pouco agora sobre a síndrome coronariana, depois de falarmos um pouco sobre o Covid, nós estimamos, que estimam praticamente, que cerca de 7 milhões americanos são diagnosticados com síndrome coronariana aguda, com mais de um milhão de internações. Cerca de 5% delas ocorrem e desenvolvem morte súbita mesmo antes, antes de chegar ao hospital. Dos infartos, nós temos uma experiência de cerca de 70% são do tipo infarto sem supla de ST. 30% é com alteração eletrocardiográfica sugestiva de supla desnivelamento do segmento ST. E quanto maior a idade, maior é o risco de síndrome coronariana, como também nós podemos ver junto com a Covid. O infarto é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Em 2017, dados do DataSource mostram que 7,7% do total de óbvios foram causados por infarto. O infarto representou 10% das internações no sistema único de saúde, com paciente acima de 50 anos. São cerca de 25% das internações. Um registro BRAS, que foi feito no ano de 2017, também mostra que pacientes com infarto sem supla representam 45% das internações, dos quais cerca de 2 terços são por infarto e 1 terço por angina instável. O nosso objetivo do nosso trabalho foi avaliar duas cores, ou seja, dois braços, principalmente em pacientes com síndrome coronariana com Covid-19, versus uma síndrome coronariana com controle em pacientes sem Covid. Esse seria o nosso controle. Então, nós tínhamos um estudo que foi pensado em avaliar síndrome coronariana daqueles pacientes com Covid-19 contra um grupo de controle, que eram os pacientes que tinham síndrome coronariana, mas que não desenvolviam Covid-19. Nosso objetivo primário foi avaliar mortalidade intrahospitalar e avaliar o tempo de permanência hospitalar. O objetivo secundário do nosso trabalho foi avaliar os custos de internação hospitalar e avaliar após um ano de seguimento como é que esses pacientes, se esses pacientes voltavam a serem internados ou por angina instável, ou por um episódio síndrome coronariana, ou por um acidente vascular cerebral, ou por morte cardiovascular, que esses pacientes pudessem ter. A metodologia desenvolvida no nosso trabalho foi um estudo observacional, um estudo longitudinal, prospectivo de cortes, concorrentes de caso e controle, como nós dissemos anteriormente. O período foi uma pandemia de Covid-19 em pacientes que apresentavam com síndrome coronariana com e sem supra de ST no período de fevereiro de 2020 a maio de 2021. O cenário foi os hospitais, as UTIs, Laboratório Hegemodinâmico dos Hospitais Públicos e Privados, e esse foi um estudo aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Então, o nosso critério de elegibilidade para o nosso trabalho era que os pacientes que eram expostos através de um RT-PCR ou através de uma sorologia e IgM positivo para Covid-19, e o nosso grupo controle é aqueles pacientes que tinham um RT-PCR negativo e também uma sorologia para a IgM negativa para a Covid-19. Esses pacientes foram alocados de maneira consecutiva, de um para um, então, para cada paciente exposto você buscava um paciente de controle, e todos os testes que foram utilizados aqui eram testes registrados pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os critérios de exclusão nós eram pacientes que não poderiam assinar o termo de consentimento. Nós tentamos realmente procurar estratificar os pacientes que apresentavam síndrome coronariana aguda tentando evitar o fator de confundimento da injúria miocártica, então nós buscamos pacientes com quadro de elevação progressiva de troponinas ou os pacientes que desenvolviam a curva de marcadores de necrosis miocártica, os pacientes que exibiam ao cateterismo lesões relevantes, acima de 70%, então, dois médicos que avaliaram o caso e consideraram a possibilidade de existir síndrome coronariana e não ser apenas uma injúria, pacientes inseridos de formas consecutivas e os pacientes que tiverem os sinais evidentes de isquemia miocártica aguda. Então, nós coletamos algumas variáveis coletadas, algumas variáveis que foram importantes que nós coletamos junto aqui com o nosso trabalho, que é a idade, o sexo, a hipertensão arterial, se o paciente era hipertensional, se o paciente era diabético ou não, se o paciente tinha arritmias cardíacas prévias, pacientes que tinham uma doença pulmonar obstrutiva crônica prévia e também avaliamos quanto a algumas variáveis relatadas a respeito da síndrome coronariana aguda. Então, nós coletamos os dados a respeito da classificação de Kilip e Kimball, como é que ele desenvolveu clinicamente, buscamos também o GRACE score e o Sintex score, que é uma avaliação geográfica dos pacientes. Então, aqui só para lembrar os senhores que o score de GRACE, o score de GRACE ele estima a mortalidade hospitalar desses nossos pacientes, então nós utilizamos alguns dados como a idade, a frequência cardíaca, a pressão arterial sistólica, a creatinina, o quílip que o paciente desenvolvia, se o paciente tinha alguma parada durante a admissão, alteração do segmento ST, alteração de marcadores de necrosis miocardia. Então, tudo isso foi feito, foi estimado e nós, só para lembrar os senhores, que o score de GRACE ele é dividido em um score baixo, intermediário e alto, baixo, abaixo de 1%, a mortalidade estimada em menos de 1%, intermediário de 1% a 3% e alto, acima de 3%. Fizemos também a classificação de quílip, que é uma classificação feita há mais de 50 anos atrás, em 1967, por quílip Kimball, onde ele estima a mortalidade baseada em critérios clínicos dos pacientes. Então, o quílip 1, só para lembrar os senhores, que tem uma taxa de mortalidade estimada em 6%, o paciente com quílip 2, que já tem um complemento pulmonar tem B3 e uma pressão venosa jugular, sinais de congestão pulmonar, ele tem já uma mortalidade estimada aqui em 17%. O quílip 3, pacientes com edema aguda pulmonar, ele já tem uma taxa de mortalidade de 38%, e os pacientes com quílip 4, que já desenvolvem choque cardiogênico, ele tem uma taxa de mortalidade de 81%. Isso tudo também, só para lembrar os senhores, nós fizemos aqui uma classificação do score de síntex, esse score de síntex, ele utiliza características angiográficas dos pacientes, características dos vasos, e quanto maior é o síntex que você obtém, maior é a complexidade angiográfica, portanto, maior é a gravidade que o paciente apresenta para você. Isso aqui, é só para lembrar os senhores que os critérios dos pacientes com base e seus respectivos síntex score, então, o síntex score baixo, ele fica livre de eventos de maneira mais significativa e quanto maior o valor do síntex, maior a gravidade clínica que esse paciente acaba se manifestando. Nós utilizamos aqui um tamanho amostral na estatística do nosso trabalho de buscar 126 pacientes, utilizamos dados aqui não paramétricos aos valores que foram calculados pelo estatístico em mediana e intervalo interquartil, pacientes que tinham dados simples, ele feito a média mais o desvio padrão e os dados categóricos através de número absoluto. A comparação entre os grupos foram feita através de um teste estatístico chamado teste T de Student, o menu IFE e o teste exato de FISH de acordo com a variável utilizada. Nós tivemos variáveis dependentes, que é o tempo até a ocorrência de morte, variáveis independentes, que é a ocorrência ou não de COVID, mas essas foram variáveis, análise de morte através da regressão de POX, que é uma análise bivariada e múltipla, onde nós fizemos essa análise de morte através desses dois elementos. O objetivo era a ocorrência ou não de COVID e o grau de associação entre ela e o tempo até a ocorrência de morte após o ajuste dos possíveis confundidores. Foi feita também a curva de Kappa Maia, que é uma que estima sobrevivência, e o teste de long rank para esses pacientes. Então, ao final do trabalho, nós conseguimos captar 149 pacientes com síndrome coronariana aguda, 75 eram positivos para a SARS-CoV-2 e 74 pacientes eram negativos. Aqui são os dados epidemiológicos e as características clínicas dos pacientes com seus respectivos valores de P, aqui para pacientes com COVID, então a idade em anos praticamente não teve diferença estatística, aqui o GRACE score de 117 para os positivos e 114 para os pacientes negativos, tempo de internação prolongado, mas não houve diferença estatística entre eles, aqui o sexo feminino e masculino, aqui nesse outro dispositivo a classificação de síndrome coronariana em pacientes sem supra-DCT e com supra-DST, e aqui os pacientes com supra-DST eles predominaram em pacientes que eram positivos para COVID, a classificação de Quilip 1, 2 e 4, o síntese score que foi feito para esses pacientes, o diabetes, hipertensão arterial, DPOC e arritmias cardíacas que foram mais prevalentes em pacientes que não tinham COVID. Então nós obtivemos como resultados parciais desse trabalho nosso que a idade, o GRACE score e o tempo de internação entre os pacientes com e sem COVID não foram diferentes estatisticamente. Os pacientes que expostam a SARS-CoV-2 houve uma proporção significativamente maior de pacientes com síndrome coronariana com supra-desenvelamento do segmento ST quando comparados aos não expostos e isso foi de maneira significativa. As arritmias foram mais comuns como eu já tinha dito nos pacientes não expostos. Foi feita então uma análise uma análise bivariada e uma análise ajustada conforme o modelo de regressão de COX. Aqui uma análise bruta e uma análise ajustada então para cada valor que foi estatisticamente significativo foram para os pacientes que apresentaram quilipe então os pacientes que apresentavam quilipe de 2 a 4 tiveram essa análise ajustada pacientes diabéticos não teve alteração pacientes com quilipe de 2 a 4 DPOC e os pacientes com COVID. Então nessas análises bivariadas foram levadas em consideração a idade a classificação de quilipe e quimbo o GRACE score e o DPOC que apresentaram um valor de P menor que 0,25. O COVID-19 até então aqui ele não tinha uma variação significativa em relação ao tempo até a ocorrência de morte. a classificação de quilipe e quimbo e DPOC mostraram uma associação positiva estatisticamente relevante. Então depois foi feita a análise multivariada que insere a presença ou não de COVID-19 e após os ajustes confundidores nós observamos que os pacientes com COVID-19 apresentaram um risco de morte 2,29 vezes maior do que os pacientes sem COVID-19 e isso foi estatisticamente significativo. Isso foi a diferença do nosso trabalho. A classificação de quilipe e quimbo entre 2 e 4 apresentaram um risco de morte 3,2 maior do que aqueles com quilipe e quimbo igual a 1. Isso também foi relevante. Pacientes com DPOC apresentaram um risco de morte 2,65 vezes maior quando comparados àqueles sem DPOC. Esse foi o teste o teste de a curva de Kaplan-Meyer que foi para estimar a sobrevivência baseada em tempo nos dias com os pacientes com e sem COVID-19. Então, veja que os pacientes em azul que os pacientes sem COVID-19 tiveram uma sobrevivência maior do que aqueles pacientes que tinham COVID-19. Então, os resultados do teste LogRank, as duas curvas de sobrevivência diferem significamente entre si. Ou seja, os pacientes sem COVID-19 apresentam uma probabilidade significativamente maior de sobrevivência do que aqueles pacientes com COVID ao longo do tempo de seguimento. E isso foi relevante. Algumas considerações a respeito do nosso trabalho é que a exposição ao SARS-CoV-2 teve como desfecho aumento de mortalidade entre o hospitalar. Então, você ter SARS-CoV-2 em pacientes com síndrome coronariana aguda mostrou ser um fator independente. Não teve influência o tempo de internação de permanência hospitalar em pacientes com essas doenças sobrepostas. E algumas explicações para esses resultados que nós tivemos são o atraso no diagnóstico. Então, provavelmente os pacientes que tinham COVID-19 e que infartaram nesse período eles acabaram ficando em casa tendo um atraso nesse diagnóstico e isso pode ter influenciado no resultado. Uma ação direta e indireta do vírus também pode ter contribuído. A dificuldade no diagnóstico porque na época da pandemia houve uma redução importante desses pacientes que procuraram serviços de cardiologia na época. O medo do contágio pode também ter relacionado uma amostragem pequena pode ter influenciado no nosso dado de tempo de permanência hospitalar. Comparado com os outros estudos que nós vimos na literatura eles tiveram eles tinham um número maior de pacientes incluídos apesar que o nosso número não foi insignificante foi um número até razoável que é 141 pacientes. e outros dados relevantes é que a maioria dos estudos que levam em consideração o tempo de permanência hospitalar eles se baseiam num registro feito antes da pandemia. Então praticamente quase todos os estudos levantados na literatura não demonstram um controle negativo de COVID. No nosso trabalho nós temos esse grupo de controle negativo de pacientes com síndrome coronariana e que eram negativos para COVID. O que fala a favor também aqui é só para complementar o que pode refletir na mortalidade dos nossos pacientes que foi o medo de sair de casa o distanciamento social alteração da percepção da dor torácica diante do vírus pacientes que às vezes ficavam com sobrecarga familiar ausência de orientações das sociedades médicas a respeito do tratamento desses pacientes aqui é para mostrar aos senhores tirado de uma mídia social só para mostrar aos senhores que durante o período da pandemia nós tivemos uma redução muito significativa de mais ou menos 50% isso era uma percepção real de todos os serviços dos laboratórios de hemodinâmica que existiam tanto aqui quanto fora do Brasil que teve uma redução do atendimento dos pacientes em termos de 50% isso pode ter contribuído para que pudesse haver esse aumento da mortalidade aqui algumas limitações a respeito do nosso trabalho que é evidentemente foi um trabalho feito numa pandemia global e isso nós podemos dizer que houve muita dificuldade para poder arranjar ou para poder coletar esses pacientes da maneira apropriada então existia um controle né ou seja existia um controle feito pelo próprio pela maioria dos hospitais que era o teste de RT-PCR que já era feito de maneira automática para que esse paciente pudesse ser admitido no nosso serviço houve também uma grande dificuldade para você fazer um diagnóstico diferencial de milpericardite aguda que isso pode ter contribuído para elevar os números de pacientes com diagnóstico de infarto sem supra nós não avaliamos aqui o tempo porta-balão nos pacientes com supra de ST ao eletrocardiograma para avaliar os desfechos nesse caso também não foi avaliado o comprometimento pulmonar na vigência da síndrome coronariana aguda e a rotina de condutas aos pacientes com síndrome coronariana elas não foram alteradas e obedeceram basicamente a rotina do serviço em que o paciente estava internado algumas conclusões parciais que nós podemos fazer do nosso trabalho é que existe o aumento da mortalidade em pacientes que exibe síndrome coronariana e covid-19 em relação aos pacientes não expostos ao vírus em nossa amostra que corroborem demonstrar a gravidade das duas doenças quando ocorre de forma concomitante e o tempo de internação foi elevado independentemente da infecção algumas perspectivas que nós temos a respeito do nosso trabalho que é fazer uma avaliação em um ano sobre a mortalidade fazer uma avaliação geográfica dos vasos tentando identificar alguns elementos que possam contribuir para algumas características específicas dos pacientes que evoluam com síndrome coronariana e covid-19 com maior risco de trombose se uma trombose mais relevante como é que é a resposta desses pacientes uma avaliação laboratorial dos mesmos e estimar os custos hospitalares desses pacientes que tinham essas duas doenças com comitais essas foram as referências e eu finalizo aqui para e fico à disposição parabéns Wenderval deixa eu ligar aqui a câmera então gostaria de ressaltar que o Wenderval conseguiu terminar no tempo correto a explanação tentou ser bastante objetivo até para a gente aumentar a nossa disponibilidade de tempo para as considerações da banca que é o nosso principal foco aqui no na qualificação do doutorado vale ressaltar também a dificuldade que foi a realização desse trabalho e também ressaltar mesmo no momento de pandemia com pouco contato com pesquisa acadêmica o Wenderval lá no hospital universitário de Brasília se dispôs a tentar contribuir com a formação de conhecimento no momento em que a gente não tinha informações de nada então o trabalho foi desenhado em menos de 30 dias e a gente já começou as coletas de dados no hospital universitário de Brasília predominantemente com alguns pacientes de uma rede privada de Brasília o grupo Santa Lúcia e conseguimos desenvolver o trabalho de forma relativamente rápida mas com bastante dificuldade o Wenderval querendo atrás de obter esses termos de consentimento mesmo no momento em que o risco de contágio era grande pacientes com COVID que não tinham nenhum fluxo muito adequado na própria rede poucos hospitais faziam cateterismo em pacientes com COVID positivo então tem uma série de considerações que a gente vai poder abordar mas devemos seguir os ritos do programa então como faz parte do nosso programa a banca de qualificação tem a aguição de pelo menos dois membros cada um dos membros da banca tem um período máximo de uma hora para a aguição caso opte pelo modelo de perguntas e respostas mas também pode optar pelo modelo de fazer uma argumentação completa em que o Ederval vai fazer todas as anotações necessárias e vai responder ao final como é de praxe em bancas de qualificação de doutorado do banco de doutorado a gente privilegia começar pelo membro externo ao programa então eu gostaria de primeiramente agradecer muito ao professor doutor Vladimir Magalhães de Freitas que se disponibilizou prontamente para contribuir com a banca do Ederval mesmo num momento de viagem num momento diferente mesmo assim quis contribuir prontamente dedicou seu tempo do fim de semana para poder ler toda a sua qualificação então o Ederval senta-se privilegiado pela participação o doutor Vladimir Magalhães de Freitas ele possui doutorado em ciências médicas pela Universidade de Campinas mestrado em ciências médicas pela Universidade de Brasília graduado em medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro residência médica em clínica médica e em cardiologia pelo Hospital de Base de Brasília título especialista de cardiologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia atualmente diretor técnico do Instituto de Cardiologia Biocardios e mantém a colaboração científica mesmo na vida privada coordenando atualmente o estudo PRIDE que é um estudo em pacientes octogenários com sem doença cérebro vascular manifesta com o objetivo de avaliar o desenvolvimento de demência vascular nesses pacientes além de corroborar e participar de várias outras publicações internacionais sejam com pacientes muito idosos mas também com pacientes pós-síndromes coronarianas agudas então ele com certeza vai poder corroborar e muito tanto em dicas da metodologia que pode ser aprimorado como no próprio assunto em si então mais uma vez agradeço a participação Vladimir e passo a palavra para você arguir o Enderval obrigado estão me ouvindo bem aí? sim perfeito ok em primeiro lugar obrigado aí Alexandre por ter lembrado e é um prazer imenso estar aqui com vocês discutindo aí produção científica discutindo ciência isso nos engrandece lembrando que todos nós na maioria das vezes a gente faz ciência pelo amor à arte né talvez o o Serginho esteja mais profissionalmente envolvido com isso no seu tempo e o e o professor Alexandre também mas a maior parte dos pesquisadores como eu a gente faz simplesmente porque nos dá prazer de estar em momentos como esse então eu é que agradeço a lembrança de vocês de estar partilhando isso comigo é o Enderval é primeiro lugar parabéns por ter feito um trabalho como esse né todas as dificuldades e só é válido aquilo que merece muito esforço né a gente só se orgulha das coisas em que a gente desenvolveu muito esforço pra fazer né bom é antes de mais nada assim na questão da qualificação tem alguns aspectos que eu gostaria de de chamar atenção né alguns aspectos textuais a gente nota que que houve assim uma uma certa urgência em fazer o o trabalho né então alguns aspectos textuais eu acho que a gente pode aprimorar isso melhor então eu não vou me deter muito nesses aspectos eu queria conversar mais é sobre a metodologia tá é e eu uso como base a metodologia alguns critérios que estão descritos no Strobe e alguns critérios descritos que depois eu te passo a a bibliografia é das definições né então eu acho que vale a pena a gente começar aqui pelas definições aqui é me diz uma coisa aqui começando pelo título é como é que você diferencia é os estudos caso controles e os estudos coorte como é que na sua cabeça existe essa definição tudo de corte é quando você faz um levantamento baseado no você estipula uma hipótese e você a longo prazo você consegue acompanhar esses pacientes para poder ver se existe alguma diferença ou não relacionada com isso esse é o estudo de corte um estudo que você vai acompanhar isso ao longo do tempo e o estudo caso controle caso controle é quando você pega um determinado caso e você baseado dele você faz uma 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 definição digamos assim você pega um caso controle é como se você tivesse pego uma uma um elemento digamos assim é é como é que eu vou responder agora é eu acho que o caso controle é quando você tem uma assim você se se você você olha um um determinado um determinado uma determinada doença e a partir dessa doença você você faz um relato de um caso não é então se não você não acompanha literalmente esse paciente esses pacientes numa corte como acontece com o estudo de corte é porque assim eu tive eu posso estar enganado mas eu tive uma certa dificuldade em classificar esse estudo um estudo é em que você teve duas coortes é concorrentes como você bem descreveu é mas partindo da met do do tipo de estudo observacional a principal diferença que eu vejo entre um estudo corte e um estudo caso controle é não é a questão se um é prospectivo ou retrospectivo porque você pode ter coorte retrospectiva como você pode ter um caso controle prospectivo né é a principal diferenciação que me parece é quando você escolhe quem você escolhe primeiro no caso controle você escolhe o caso primeiro escolhe o a doença o o desfecho e a partir disso você escolhe o controle enquanto que na coorte você escolhe uma população ou um grupo de pacientes que são expostos e não expostos e a partir daí você é é você acompanha o desfecho levando em consideração essa definição é eu imaginaria que os o seu estudo ele estaria mais classificado como eles na realidade a taxonomia da definição elas variam muito né ele poderia ser incluído como um caso controle é aninhado numa coorte né que eles chamam em literatura inglesa de nested case control é propriamente dito né é então assim partindo do título né é eu posso estar é enganado mas pelo que eu entendi do quando você descreve lá na metodologia que eu entendo as suas dificuldades da definição é de síndrome coronariana aguda de origem isquêmica né um infarto tipo 1 ou tipo 2 é diante das outras manifestações do covid né uma pericardite uma pericardite e tal você só definiu é a doença é o caso depois do cateterismo então me parece que como você definiu primeiramente o caso e a partir daí você foi buscar o controle é me parece que talvez é eu posso estar enganado mas é outros membros da banca aí tem uma vivência maior do que a minha podem ou não é corroborar isso mas é me parece que seria mais adequado incluir como caso o controle dentro de uma coorte em andamento né o que eles chamam de case control nested case control então talvez é isso e é a principal motivo para essa classificação seria quem você escolheu primeiro eu imagino assim analisando agora de fora né é engenheiro de obra pronta é sempre palpiteiro né mas olhando de fora eu imagino que foi desenhado em ser um estudo coorte mas diante da dificuldade operacional de identificar o caso com síndrome coronariana aguda acabou ao longo do tempo você selecionando um caso e a partir daí você buscando o controle né então assim apenas é talvez alguém possa interpretar isso da mesma forma né então foi é é realmente foi uma dificuldade para dar uma ideia do contexto né esse o título foi definido é pré inscrição no doutorado né porque quando a gente foi submetendo para o comitê de ética para tentar fazer de uma forma rápida para a gente poder aproveitar justamente o momento pandêmico em que as coisas não estavam claras porque agora a gente já tem muito mais informação né a gente queria retratar aquele momento né então no próprio título tem outra coisa que a gente coloca preditores clínicos e biomarcadores e a gente não teve nem perna para guardar o sangue dos pacientes para avaliar biomarcadores mesmo né então que seria uma coisa a mais né possível então mas para a defesa a gente teve que manter o mesmo título do que foi iniciado no doutorado né a gente não quis mudar até por causa do tempo da urgência do tempo mas realmente quando a gente foi desenhar o trabalho definir se era um estudo de corte ou caso controle é difícil mesmo então porque é um desenho porque que a gente escolher esse desenho né para tentar chegar a um número relativamente baixo de pacientes se a gente fosse fazer uma corte habitual incluindo todos os pacientes com síndrome coronariana aguda a gente ia precisar de um N de milhares e infelizmente a gente não tinha perna para isso então acho que é uma ótima consideração especialmente esse termo que até eu mesmo desconhecia né que acho que a gente pode ver qual seria a tradução adequada né que é case control nested né em cortes então acho que é muito interessante ok então assim isso tem implicações depois inclusive nas análises estatísticas né em que vão ser tomadas depois então talvez mereça uma avaliação pertinente a isso né outro aspecto que me chamou atenção agora só um pouco aqui sobre a parte textual e saindo um pouco da parte metodológica seria bastante interessante quando você for escrever a tese ou eu não sei se o programa da UNB eu fiz meu mestrado aí mas eu não lembro de ter passado por uma qualificação a questão da descrição da introdução né você separou o objetivo da introdução então mas isso daí é eu acho pouco relevante mas seria interessante Wendel o que eu lendo o seu trabalho o que a gente me parece é que isso tem um aspecto louvável que é você ser pouco formal né tem um aspecto assim de você ser direto e objetivo isso é bom isso é bom mas talvez numa exigência de uma publicação e de um é do registro né do seu doutorado uma linguagem mais formal seria interessante no meu entendimento né e um dado que me ajudou muito quando vou escrever é você seguir um roteiro então por exemplo vale a pena você dar uma lida no não sei se você conhece o Strobe que ele ele descreve como é delinia né como você descrever um estudo observacional e ele vai por item por item né então assim é muito como se diz é muito educativo ele nos ensina a escrever então ele ele parte e melhor do que isso ele explica o porquê né então ele fala na introdução o que você deve comentar na introdução o que você não deve e assim ele vai partindo para cada tópico e para mim funcionou bastante que me ajudou a escrever escrever né porque escrever é uma arte né e a gente como toda arte você só aprende fazendo né então quando você vê um um grande pesquisador com muitas publicações os artigos deles muito bem escritos muito claros você se admira falando pô eu nunca vou chegar a um cara desse né mas é porque ele escreveu muito ao longo da vida repetiu 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 e acabou melhorando né então isso é natural tá então assim de um modo geral eu entendo a sua a sua sua mensagem é mas me pareceu assim pouco formal e um pouco difusa isso é natural né você escrever uma tese é a primeira da sua vida lógico né todo mundo passou por isso então vale a pena você dar uma lida nesses tem aí uma porção de guias tá você encontra aí uma porção eu tô citando apenas um que me me ajudou e eu sirvo como base até hoje bom outra coisa da metodologia que eu queria perguntar pra você é o seguinte é você citou aí que pegou tanto pacientes da rede pública quanto da rede privada você acha é uma opinião sua você acha que o paciente da rede pública de um caso ele pode ser comparado com o paciente da rede privada o que que eu quero dizer com isso eu quero dizer que será que o fato dele procurar o serviço de rede pública não traz com ele confundidores pré-doença que poderiam afetar o desfecho por exemplo pouco acesso da saúde ao longo da vida mais exposto aos fatores de risco conhecidos e não conhecidos né se eu não me engano o Serginho e o professor Alexandre publicaram um trabalho belíssimo há uns tempos atrás lá no hospital de base mostrando que o principal fator para maior gravidade do infarto era falta de educação educação formal né então assim os sujeitos com baixa escolaridade eles tinham um infarto mais mais exacerbado do que aqueles com mais escolaridade porque o cara não sabia reconhecer os sintomas de alarme do infarto então ele demorou ir para a rede bom fazendo toda essa conversa eu quero dizer o seguinte na sua visão será que vale a pena você acrescentar algum alguma variável independente que reflita essa diferença social ou ou a instituição ser público privada ou sei lá escolaridade renda porque isso pode estar trazendo confundidores que a gente não enxerga né então esse é um ponto que eu gostaria de levantar e dentro desse ponto o que eu senti falta na parte aí de métodos é de um fluxograma porque eu imagino que você teve um trabalho monstruoso né de de visitar e correr os hospitais naquele momento super difícil é assim altamente louvável isso e eu acho que você tem que capitalizar isso em forma de um fluxograma mostrando de tantos pacientes a partir desses que tiveram infarto e não infarto foram selecionados tantos tivemos tantos dados perdidos e um fluxograma ao longo disso porque é isso você passa para o leitor o seguinte olha a minha amostra eu não achei pequena 146 infartos de jeito nenhum 149 149 é então assim se você demonstrar isso para qualquer eleitor fala assim olha realmente o sujeito fez um trabalho hercúleo aí né e conseguiu isso então um fluxograma nos ajuda a visualizar o seu trabalho e entender melhor né nesse aspecto o que eu queria é que eu não vi detalhado eu queria que então são duas perguntas para você o que eu queria por exemplo quando você apresenta um caso qual é a hierarquia dos das variáveis que você buscou para poder equiparar ao caso você mais específico você encontra um sujeito negro de 60 anos com Kilipe 4 infartado ele é negro tabagista tem 60 anos e Kilipe 4 dificilmente você vai encontrar um negro de 70 anos Kilipe 4 para você comparar igualmente a hierarquia dos dos fatores que você usou para equiparar ou seja me pareceu que faltou você detalhar como que você selecionou os controles né baseado em que quais critérios porque nem todos os critérios vão ser classificados vão ser equiparados de maneira homogênea né então resumindo tudo o que que você me diz você acha que faz sentido ou não você que vivenciou o trabalho incluiu uma variável social e outra coisa se você acha que faz sentido ou não é escrever com mais detalhes a seleção dos controles Obrigado pela pergunta professor em relação a parte social do nosso trabalho nós tivemos uma grande dificuldade de inserir pacientes da rede privada a maioria dos nossos pacientes da rede privada não não quiseram assinar o termo de consentimento a respeito do nosso trabalho e praticamente é importante você colocar isso porque homogeniza a sua rosta né todos os pacientes a maioria que foram inseridos no serviço do serviço privado foram mínimos porque poucos aceitaram participar do trabalho porque ou estavam ficavam ficavam com medo a respeito do trabalho que estava sendo feito e nós basicamente tivemos uma grande praticamente toda a amostra nossa era de serviço público excelente excelente né eu acho que esse dado merece ser ser descrito porque do ponto de vista de validade externa você homogeniza mais a amostra né então é muito bom você ter falado e outra coisa que vale a pena a gente considerar Wendeval a gente está anotando tudo com certeza doutor Vladimir porque a gente passou um pouco do nosso cálculo amostral inicial acaba que a gente fez um cálculo amostral para tempo de internação porque a nossa hipótese inicial era que a gente não ia conseguir mostrar a diferença de mortalidade né então era tempo de internação acabou que nem teve diferença no tempo de internação e era de 126 pacientes então quem sabe não vale a pena até a gente excluir os pacientes que foram alocados pela rede privada né e definir que a gente vai usar só os pacientes da rede pública justamente para melhorar a homogeneidade da amostra acho que vale a pena essa consideração bem importante em relação a parte do controle nós utilizamos basicamente o paciente que tinha feito um diagnóstico de síndrome coronariana aguda se fazíamos a estratificação dele quanto as características clínicas características do IFAR avaliavamos fazer uma avaliação geográfica dos casos e avaliava se esse paciente possuía ou não os critérios para serem eleitos para o trabalho nós não utilizamos eu não usei nenhum nenhum fator a mais para poder fazer a a seleção adequada do paciente então simplesmente nós utilizamos o paciente preenche os critérios de elegibilidade ele tem os exames feitos de maneira correta os exames são validados e nós resolvemos incluir baseado nessas características talvez se a gente fazer um fluxograma como o senhor está dizendo para poder explicar como é que foi o cenário que nós utilizamos em termos dessas características que o senhor nos refere talvez a gente possa fazer de uma maneira para poder melhorar a nossa tese isso a gente realmente optou por nenhum pareamento porque a gente tinha medo de não conseguir a amostra e a gente colocou conseguir hospitais privados porque o André trabalha na Rede Santa e tudo porque tem um volume maior também com medo de não conseguir a amostra e no final a gente viu que no HUB estava com fluxo bom até por um contexto do serviço de saúde em Brasília que o CDF não estava fazendo cateterismo o hospital de base também não estava aceitando pacientes de COVID positiva então acabou que a gente quando fez o desenho ficou com medo mas agora realmente olhando retrospectivamente eu acho que é mais valioso ainda a gente colocar só pacientes da rede pública que vai ter até e a ideia de não ter pareamento era para demonstrar mais ou menos também uma avaliação epidemiológica do que que aparecia naquela época de pacientes com síndrome coronariana aguda tanto é que por não ter pareamento ficou descalibrado o síndrome coronariana com supra e sem supra tem mais com supra no grupo COVID é exato uma coisa também exatamente sobre isso essas mortes elas ocorreram em qual talvez um quadro mostrando os que morreram e os que não morreram eles eles conotaram junto com as características então assim será que morreu mais aqueles com supra de ST que teve uma maior incidência no grupo de vocês ou não ou foi ou foi igual porque quando você coloca aqui olha nesse gráfico de síndrome coronariana aguda parece pelo menos não tem aqui uma não me mostra se tem diferença ou não pelo menos nesse quadro aqui onde você tem a gente fez não sei se o Anderval tem a mão Anderval aquela análise do óbito e não óbito em vez de ser covid e não covid na coluna de cima eu acho que está num documento à parte que a gente fez mas a gente acabou tirando essa tabela para ter só uma tabela vamos dizer um mas tem essa tabela estão avaliando cada uma das covariáveis de acordo com a variável independente morte e não morte em vez de ser o contrário covid e não covid maravilha e eu acredito que síndrome coronariana aguda não teve diferença apesar de ser uma variável classicamente associada a óbito né eu acho que não morreu mais ok isso não morreu mais tá maravilha melhor isso né porque quando você olha só os números aqui e vê que tem mais com supra do que sem supra você fala bom você pode estar aí criando um viés né o cara teve mais supra e aí na hora de você ter o controle você acabou de maneira de maneira subjetiva ou não não encontrando um controle para aquele caso e com isso aumenta a mortalidade mas enfim então maravilha 17,35 sem supra e 16,67 de mortalidade com supra então boa tarde então essa parte na tese doutor eu acho que vale a pena né você tem alemãos que a gente fez é só porque a gente acabou omitindo porque as duas são tabelas bem grandes eu tenho eu tenho inserir na discussão e vocês tem algum marcador inflamatório não tem né como foi a gente também sentiu falta disso porque o grande problema da rede como na 90 a gente tinha esses marcadores mas aí eram nos pacientes privados tivemos mas era a quantidade era muito pequena na rede pública nós praticamente não tínhamos nenhum marcador inflamatório relevante então não estava sendo coletado então praticamente não tivemos tivemos marcadores simples né mas os marcadores inflamatórios que eram relevantes no diagnóstico de COVID não tivemos como ser coletados ok é e vocês estão dando seguimento o acompanhamento desses pacientes ou não como é que está sendo isso sim nós já estamos na fase de ligar e de fazer a avaliação dos pontuários né como já passou um ano aí nós vamos fazer essa avaliação de como é que está os pacientes principalmente em termos de mortalidade nesse período e em termos de internação que vai ser estipulado ok o ponto de corte vai ser um ano da síndrome coronariana aguda e aí depois a gente vai parar esse segmento ok é deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa é bom eu eu escrevi aqui depois eu envio para vocês algumas questões da parte textual que que me pareceram importantes né mas nesse momento aqui é eu acho que não é relevante a gente discutir isso assim as minhas dúvidas é quanto ao a parte metodológica né foram respondidas eu acho que acho interessante isso e eu queria que você me dissesse assim como que você você trabalha no no HUB e na Rede Santa né como é que como é que foi a a a sua notificação dos casos como é que explica aí assim é você mesmo assim como é que foi isso a parte logística de notificação de como é que eu fiquei sabendo dos pacientes de como é que a gente é como é que você ficou sabendo dos casos e como que você reuniu isso como é que foi a sua parte logística ah não esse isso foi mais ou menos simples porque como você pertence ao como eu pertenço ao hospital universitário então eu tenho acesso a toda a agenda de pacientes então os pacientes que eram estipulados para fazer assim que já estavam estabelecidos diz que esse paciente era infartado existe uma suspeita de infarto esse paciente eu já ficava acompanhando ele aí eu olhava se o paciente tinha algum algum exame que algum exame dele estava sendo pronto ou não e depois desse depois que você já estabeleceu que o paciente era uma suspeita de ser coronariana aguda e que ele preenchia os critérios aí eu fazia o caso dele ou então o colega que fizesse o caso dele eu discutia com ele e falava esse paciente aí você acha que é infarto mesmo o que é que pode ter acontecido isso aí só é influência do covid o que você acha que pode ter acontecido aí eu discutia com ele sobre essas possibilidades em relação a rede privada como nós pertencemos a um grupo como eu sou hemodinamicista então todo paciente infartado de alguma maneira ele ia aparecer para a gente num grupo que nós temos então a primeira pergunta que eu falava esse paciente ele tem algum exame que confirma covid ou não então os pacientes que eram infartados infartados com supra infartados sem supra nós acabávamos fazendo esse tipo de distinção entendi entendi e ou seja então esses pacientes você mesmo fez o cateterismo neles ou a maioria maravilha muito bom muito bom e aí como perspectiva a gente vai ter porque o Eneval é hemodinamicista né então o nosso foco vai ser bastante ver as características angiográficas desses filmes né então a gente tem esses filmes documentados né só que ainda não deu tempo de quantificar outros scores que não os síntex como genzin carga de trombo então vai ser uma avaliação mais angiográfica e por isso que a gente optou para os pacientes que fizeram cárto que também é uma limitação né porque tem pacientes que não vão fazer cateterismo né claro que hoje em dia a menoria né a gente vai tentar fazer em todo mundo que teve uma síndrome coronaria anaguda mas o foco foi isso então a a notificação principal era ali quando marcava o CAT de uma síndrome coronaria anaguda né então porque pacientes que infartaram e nem foram considerados para cateterismo a gente perdeu a gente nem ficou sabendo porque o ponto era ali na hemodinâmica né com o Eneval excelente eu acho que vocês analisando esses 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 filmes agora né pode surgir aí uma porção de perguntas em cima disso né bacana enfim eu termino aqui agradecendo imensamente aí o convite de vocês viu e desejando aí o Eneval que você continue viu continue fazendo estudos e não perca essa chama aí tá o professor Alexandre o professor Sérgio são exemplos disso aí que nunca deixaram essa chama morrer né então isso é muito gratificante a gente ter aqui na cidade pessoas um exemplo a gente a gente ter pessoas aqui na cidade que nos ajudam aí a pensar melhor em ciência eu termino por aqui minha participação mais uma vez agradecendo vocês aí pelo convite perfeito então gostaria de novo agradecer todas as considerações doutor Vladimir principalmente vou colocar o Eneval para estudar sobre nested case control em corte né eu vou colocar alguns artigos aí para ele estudar porque acho que talvez seja a melhor definição para o nosso trabalho e também avaliar as implicações da escolha da análise estatística sobre isso né se é realmente adequado a gente usar a curva de Kaplan Myer Log Rank pensando nisso talvez talvez sim talvez não né tem que checar né a nossa ideia de escolher isso foi porque a gente acha que a variável tempo era muito importante porque a média de internação desses pacientes tanto é que eles eram da rede pública que chegou a 42 dias de internação seja uma internação muito elevada muito elevada porque o paciente tinha covid primeira coisa que fazia né Wenderval não só vai fazer cateterismo daqui a 14 dias cada vez ao momento às vezes acontecia isso então vários casos depois indicava cirurgia cardíaca aí pronto aí só deu 200 dias aguardando porque né na rede privada chegou um momento que não fazia cirurgia cardíaca na rede pública em nenhum lugar em Brasília né aí aí o ICDF fechou se pode quase não tá fazendo agora o governo tinha começado então assim teve uns hiatos então isso é bastante interessante eu gostaria também de agradecer aí também e colocar aí para o Enderval que o professor Vladimir também é um exemplo nesse caso né de que é possível manter essa chama acadêmica mesmo no mundo privado o Enderval ele tem essa ideia ele já até falou que assim que terminar esse trabalho ele já quer ver um trabalho sobre oclusão crônica que ele gosta de fazer então a ideia é manter essa chama aí já está apoiando a gente em outro ensaio clínico multicêntrico do Einstein com pacientes né o Mindset que vai comparar pacientes com dupla antiagregação plaquetária verso só um novo antiagregante pode ser coronaria na guda é claro que muito com esse espírito prático proativo mas com certeza daqui a pouco o conteúdo teórico metodológico vai vai sendo incutido aí né o Enderval claro a natureza não dá saltos né ela é um contínuo né então é isso mesmo parabéns parabéns Agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Luiz Sérgio um prazer imenso né ter o professor Luiz Sérgio aqui que é um contemporâneo colega e amigo né de pesquisa científica né desde o início da nossa carreira acadêmica na UNB a gente vem colaborando junto né então o professor Luiz Sérgio atualmente é pesquisador com bolsista de produtividade do CNPQ PQ2 é se dedica atualmente a desafios de saúde coletiva epidemiologia por meio de gestão de saúde populacional inclusive com o Instituto Clarity de inteligência saúde atua com no Conselho Administrativo do Instituto Aramari Apo de pesquisa clínica também trabalha no na gestão do da da diretoria de trabalhos clínicos do IGSDF é doutorado em medicina na Universidade Estadual de Campinas é mestrado em medicina na Universidade de Brasília graduado em medicina na Universidade de Brasília residência em clínica médica no Hospital de Base do Distrito Federal residência em cardiologia na Unicamp especialista em medicina de comunidade de saúde pública editor de vários periódicos incluindo aterosclerosis revisor de vários periódicos internacionais é e tem uma longa experiência no desenho coordenação de estudos observacionais prospectivos ensaios clínicos com uma grande bagagem em avaliação estatística seja de estudos observacionais seja de meta-análise também que ele gosta bastante e assim também quero que o Enderval saiba a honra que o Luiz Sérgio está de participar tem uma grande bagagem metodológica para poder contribuir com o trabalho e também na cardiologia no estudo das síndromes coronarianas agudas e o Luiz Sérgio ainda alguns trabalhos também na linha de covid também então acredito que vai ser bastante engrandecedor as suas contribuições passo a palavra para você professor Luiz Sérgio bom primeiramente obrigado pelo convite é um prazer estar aqui entre amigos e também aqui com meus cumprimentos para o professor Vladimir uma pessoa que fez parte da nossa formação fez parte do período em que a gente está vingatinhando e que também continua colaborando com o trabalho que a gente faz é a intenção cada vez que a gente possa colaborar ainda mais inclusive depois eu preciso contar um caos eu estou agora na Católica estou no programa de gerontologia então talvez a gente possa trocar umas figurinhas sobre o Pride sobre outras coisas que a gente está fazendo por aí o currículo é tão grande que até isso eu esqueci não tem nada de grande não o ponto é que a gente bom está tentando dar uns passinhos de cada vez tentando fazer de forma constante eu na verdade estou muito satisfeito de estar participando dessa banca especialmente porque o 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 que realmente movimenta a assistência de um jeito incomum para pessoas da nossa área. Isso é também o Alexandre por conta de toda a parceria que a gente tem ao longo dos anos. Eu queria deixar claro que, apesar disso aqui ser uma banca, que a gente busca ser relativamente formal, eu vou me esforçar ao máximo para que não seja tão formal assim. Então, me interrompam, eu não sou dono da palavra, eu quero simplesmente ir trazendo alguns elementos e a gente vai batendo um papo, tá bom? Então, eu queria começar, primeiramente, parabenizando pelo desenho do estudo, acho que, ao longo desse tempo de COVID, os trabalhos foram saindo, mas, em geral, a gente sempre via aqueles trabalhos preguiçosos. Eu cheguei a revisar uns dois ou três com propostas parecidas, mas que, geralmente, a ideia era comparar pacientes atendidos na época do COVID versus uma época fora do COVID. Quando você tem essa questão, você introduz ali um viés, óbvio, que é a questão temporal, né? Então, se você pega pacientes tratados em 2019, eles certamente foram tratados de um jeito diferente, né? Porque vocês acabaram de comentar aí que o fluxo de atendimento mudou muito, né? Então, cateterismo sendo postegado em síndrome sem supra, entre várias outras questões, né? E aí, acho que, do ponto de vista dessa forma como vocês abordaram o tema, que é algo que realmente primou por fazer, digamos, dois segmentos de dois grupos de pacientes contemporâneos, né? Isso aí é uma coisa que fortalece bastante o dado, né? E a validade do dado, né? Do ponto de vista de detalhamento, depois eu tenho algumas considerações, tenho algumas considerações sobre o texto também, concordo com o doutor Vladimir, que realmente o texto não está bem atualizado, a introdução e talvez vários outros elementos textuais precisem de uma certa evolução, né? Eu não vou gastar muito tempo com isso. Uma única coisa que eu apontaria, que você acabou... Na verdade, quando você mostrou os slides, você deu uma evolução, né? Você mostrou elementos a mais, né? Em relação ao texto que foi mandado para a gente, mas vale muito a pena você depois atualizar também a parte da sua estatística epidemiológica, né? Da questão de... Do que o DataSus registrou como sendo caso de infarto ao longo da pandemia, né? Então, é claro que anos atrás a gente tinha basicamente o tabnet para olhar, né? Quantos casos de morte aconteceram por determinadas causas, mas hoje tem o Open DataSus, né? Uma plataforma aberta que registra os casos de morte pelas diversas causas praticamente mês a mês, né? Então, é possível você não ficar só no dado de 2017, mas também olhar o dado de 2020, 2021 e 2022, né? Ok. Eu acho que, inclusive, essa seria uma questão interessante porque diz respeito a algo que a gente está vendo no seu trabalho, né? A gente tentar entender se realmente as pessoas deixaram de morrer por doença coronária ao longo aí desses anos que a gente passou aí de pandemia. Então, eu acho que seria essa a única questão, assim, que eu quero destacar aqui durante essa argüição. Eu acho que o SUS vai mostrar a redução do número de casos? Porque isso foi um reflexo que aconteceu no mundo inteiro. É, na verdade, já tem coisas nesse sentido, né? Mas, simplesmente, tem publicações, inclusive, não só nacionais, mas também internacionais. Mas vale a pena você olhar o espectro completo. Eu lembro de ter lido alguma coisa sobre 2020, né? Em 2020, realmente, o registro foi, digamos, apontou para uma redução de casos, ou redução substancial de morte relacionadas à síndrome coronarianas agudas. Mas 2021, eu já não sei. Eu não busquei nada específico. Mas acho que, pô, assim, a gente ainda estava em pandemia e, ao mesmo tempo, já estava aprendendo a lidar com ela, né? Então, pode ser que o retrato seja um pouco diferente. Eu e o Sérgio, como curiosidade, já que você falou que é um bate-papo, né? Pela opinião da SUS, a gente consegue se certificar pelo Distrito Federal? Consegue, consegue. Tem algumas unidades da Federação que são meio mal representadas, né? Porque as secretarias municipais, às vezes, não repassam dados, ou então repassam muito atrasados. Mas, via de regra, para o que eu conheço de Distrito Federal, nesse Open Data Source, ele está bem representado. Então, acho que vale a pena olhar. E aí, já passando para a parte objetivo, metodológica, né? Que eu acho que é algo que realmente a gente precisa ter bastante atenção no seu trabalho, né? porque isso aqui pode colocar em xeque a sua condição de publicar o dado. Então, eu acho muito importante a gente discutir isso aqui. Quando a gente olha para os seus objetivos, aparentemente existe um objetivo coprimário, né? Que você vai olhar mortalidade e... Tempo de permanência hospitalar, né? Por mais que, assim, idealmente, o protocolo de estudo tem que ser publicado a priori, e a definição, vocês já falaram que... que acabou usando o tempo de permanência como sendo o critério definidor para fazer o cálculo de tamanho amostral, talvez valha a pena... Como não houve uma publicação formal desse desenho, talvez vocês tentarem definir, escolher uma dessas duas questões, né? Talvez até priorizando aquilo que deu diferença, né? Existem aquelas questões, né? Esse trabalho sempre vai ser observacional e sempre vai ser, digamos, algo que não é perfeito do ponto de vista de... de evidência científica, né? Mas... quando você coloca dois desfechos, né? Desfechos coprimários, você já está sugerindo que vai haver dois P's, né? Duas comparações. Então, dois P's você não pode assumir é que o seu alfa é 0,05, né? Então, a priori, você precisaria já de largada ajustar aquilo que você definiria como significado estatístico. Idealmente, usando lá o princípio de Bonferroni, você só deveria assumir como verdadeiro se a sua estatística fosse menor do que o P menor que 0,025, né? Então, é... O que sugeriria é que o resultado não é positivo, né? Então, vale a pena revisitar isso, porque aqui você está escancarando uma ferida, né? Então, e como é possível desviar disso? Você não publicou, né? Propriamente o desenho, a priori, é possível, acredito, que para priorizar a publicação isso seja ajustado, né? Aí, claro que o início de fecho secundário você pode incluir o que achar que deve, né? Mas, eventualmente, aí o tempo de permanência hospitalar pode ser colocado como secundário. Uma coisa que eu esperava ter visto nesse trabalho, como a gente está falando de qualificação e a gente quer saber dos métodos, né? E poder, de alguma forma, influenciar na forma como vocês vão calcular as variáveis. Eu esperava, pelo menos, ter um pouquinho de elementos aqui sobre a forma como seria calculado os custos salários. Você pode falar um pouquinho, quando eu volto dessa parte, o que você está planejando fazer? É, assim, a minha ideia era estimar, eu não sei se é a melhor maneira, a maneira mais correta de estimar, baseado em tempo de internação, assim, em dias hospitalares. Não sei se isso aí vai me trazer o que a gente está esperando no trabalho. Sei que é muito difícil você estimar em valores. Eu creio que, eu não sei se eu vou ter acesso aos hospitais, como é que eu vou estimular, estimar em quantos reais ficaria uma internação do paciente com COVID. Então, assim, eu teria que encontrar uma variável que pudesse me ajudar nesse tempo de internação. E, talvez, em dias, não seria o ideal, mas ele poderia me dar um valor, pelo menos, aproximado ou que pudesse estabelecer esse valor, né? Eu também fico na dúvida em relação a isso. Aí foi um dos motivos para chamar o Luiz Sérgio, que ele tem uma vasta experiência de avaliação de custos, tá, o Enderval? Então, ele vai falar que a exceção vai ter que ir atrás, como são lá da Galbê, né? Não, mas eu vou, eu vou, sem problemas. Na verdade, sou um pitaqueiro, né? Eu gosto de dar pitaco, mas a minha formação é toda de tentar, é totalmente informal, né? Eu não, talvez, não tenha nada formal, mas tento ler e tento aprender com o que eu leio. Mas o, assim, uma coisa que eu acho que já dividiria aí digamos aí uma árvore de custos, né? Seria você ter pelo menos uma ideia de como foi a distribuição do tempo de permanência em UTI. Então, se você tiver essa variável, isso já... É tranquilo, é o Enderval. Não, tranquilo, isso aí eu consigo. Ainda mais como você está falando de internações que na média foram 42 dias, certamente não foram 42 dias de UTI, né? Deve ter aí uma semana de UTI com mais muito tempo de espera em enfermaria, Esperando procedimentos, né? Então, acho que isso aí já abriria muito a possibilidade de você dissecar quem custou mais e quem custou menos, né? É claro que se você tiver acesso também a quantos procedimentos ou quantos estentes foram colocados, talvez esses detalhes da parte de procedimentos... Quem fez cirurgia cardíaca, quem não fez, se alguém fez análise, né? Se precisou... Procedimentos maiores, assim, não precisa ir atrás do preço do beta-bloqueador, não. É, como medicação, eu acho que ficaria difícil de explorar, eu acho que é um... Enfim, seria um... um volume de trabalho gigantesco, né? Recuperar prescrição por prescrição de dezenas de dias aí de hospitalização. Mas, pelo menos, esses aspectos de quem teve diálise, quem fez cirurgia, quem precisou de algum procedimento maior, eu acho que vale a pena considerar, né? Perfeito. Outra coisa que eu quero destacar aqui é que na hora que você faz a descrição do cálculo de tamanho amostral, ficou faltando alguns elementos, né? Para que a gente possa caracterizar ou saber de onde veio a sua... esse cálculo, né? Foi baseado no... Pela... Foi baseado no T-Student, no... Para fazer o cálculo amostral. T-Student, né? É... Eu sei que ele serve para testar a hipótese, né? Mas... Foi baseado nisso, nesse dado aí que foi calculado o valor amostral. Tá. Aí, o que vale a pena é você dizer também qual a diferença esperada. Eu sei que você colocou um efeito moderado como sendo o esperado, só que de onde vem esse efeito moderado? É baseado numa diferença de... Você falou de T-Student, né? Seria 10 contra 15 dias de hospitalização ou seria 25 versus 30 dias de hospitalização? Era isso que você chutou no início? É... Enfim, não precisa dizer agora, mas simplesmente eu imagino que você tenha digamos feito um chute informado, né? Pelo menos baseado nos seus dias. colocar o efeito da amostra, a gente colocar a diferença de dias que eram esperados. Ah, tá. Isso, exatamente. Se a gente for manter esse cálculo, né? Também a gente pode pensar em avaliar a questão de mortalidade. Então, a gente discute isso, que eu acho que é uma ideia boa do professor Luiz Sérgio a questão do desfecho primário. Se muda o desfecho primário, o cálculo amostral tem que ser referente a ele. Mesmo que seja um cálculo amostral pós-ROC também, que é possível, não é o ideal, mas a gente pode deixar claro que foi feito pós-ROC, né? A gente fez a amostra, a gente colheu a amostra o máximo que a gente conseguiu e a gente quer saber agora com essa amostra qual é o poder dela identificar a tal diferença, né? Exatamente. E aí, acho que uma questão bem importante é que se vocês colocarem mortalidade como sendo o desfecho primário, vale a pena vocês deixarem uma única análise para ela. se for apresentar a sobrevida, apresenta a sobrevida, porque quando você coloca também o Q quadrado, dá a impressão de que a sobrevida serviu para tentar forçar a barra ali, porque um não deu significância, o outro deu significância. e aí, nesse aspecto também do que a gente chamou da análise de sobrevida, eu queria lembrar aqui que eu gostei muito do comentário do professor Vladimir, trazendo aqui a possibilidade de se assumir esse estudo como um estudo de corte aninhado. existe aí uma questão como ele muito bem caracterizou do ponto de vista de como se faz o desenho, de que a gente geralmente no caso controle aninhado, a gente realmente parte ali para a partir da exposição de uma coorte que inicialmente teve uma exposição única, pelo menos é isso que eu consigo lembrar do que é o caso controle aninhado, existe uma coorte que teve uma exposição única e que de repente desenvolve uma certa doença, e aí eu acho que faz sentido considerar desse jeito, como sendo a possibilidade de você ter tanto o teste positivo por conta de uma exposição eventualmente intrahospitalar ou eventualmente de você ter um paciente que já estava exposto e que teve a síndrome coronária provavelmente naquele curso de propriamente do processo de exposição ao Sars-CoV ou a cadeia fisiopatológica que gera então a trombose potencial intracoronária levando ao infarto eu queria trazer aqui uma com esse assunto na verdade uma discussão talvez um pouquinho maior acerca do da forma como você fez a seleção dos pacientes então você usou RT-PCR ou eventualmente o teste IgM positivo para separar os casos dos controles e você repetiu ao longo da internação em que momento foi feito esse teste isso aí é uma das questões que para mim não tinha ficado muito clara e por isso que eu acredito que gera uma certa dúvida sobre sobre a questão se a gente deve ou não considerar esse estudo como um estudo de caso controle alinhado geralmente o paciente ele chegava para a gente com o RT-PCR já realizado pelo hospital de origem ou lá na instituição se ele não tivesse então a gente se colher os dados e fazer o RT-PCR para o controle negativo nós utilizávamos o paciente ele ficava internado então quando ele tinha passava ali dos décimo dia de internação nós escolhíamos a sorologia para esse paciente ou quando esse paciente tivesse na véspera de ir embora para casa e aí você fazia a sorologia dele esses eram os dois momentos que a gente fazia tá perfeito então você realmente conseguiu fazer num tempo tardio a sorologia de uma forma que você consegue de forma apropriada excluir realmente a contaminação tá perfeito nossa principal claro que tem uma fragilidade que eventualmente ele pode ter pegado no dia depois do cateterismo né e aí a sorologia vai dar positiva ali né mas a gente quis justamente ter esse segundo momento para poder garantir que os controles são controles mesmo e não casos subdiagnosticados né mas pode ter essa fragilidade do seguinte o paciente veio negativo ele não expressava um covid prévio e aí então o mecanismo trombótico da covid não afetou aquela síndrome coronariana aguda passou um dois dias e aí ele infecta entre hospitalar e aí quando tá lá no décimo dia eventualmente um paciente que faz anticorpos um pouco mais rápido já tem um IgG positivo ali né então mas ele não foi um real ele não é um real caso né não legal é interessante essa essa questão toda e talvez valha a pena a gente ter também uma uma diferenciação dos casos que tiveram essa digamos eram negativos no início e que passaram a ser positivos no final né então qual a proporção de casos desse tipo né que teoricamente seriam os 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 falsos positivos né não é exatamente essa definição de um falso positivo ele pode ser um verdadeiro positivo só a questão temporal é que não não se encaixa aí né é mas eu eu realmente pra voltar na questão do caso controle alinhado eu acho que o o mais apropriado é a gente considerar mesmo como dessa forma né porque o que eu quero diferenciar aqui é que a a a exposição é o Sars-CoV ela pode ter acontecido pré ou durante a internação hospitalar e é muito difícil realmente a gente ter uma certeza absoluta de quais são realmente os os casos definitivos né de disposição ao Sars-CoV e aí por isso a utilização do termo cortes paralelas talvez seja menos preferível né mas realmente existe aí uma questão muito tênue entre as duas coisas então dando continuidade eu acho que o o o o o o o depois seguiu né deixa eu tentar levantar aqui no meu no meu arquivo é então é claro que depois quando forem analisados as os dados angiográficos vocês provavelmente vão levantar também os tratamentos né cirúrgicos angiográficos né então tem uma ideia de número de estentes que foram colocados em que momento e tudo mais né eu acho que isso aí são fatores muito importantes pra gente poder fazer qualquer análise multivariada aqui nesse ponto né então acho que isso aí é algo que realmente precisa ser trazido à tona acho que o doutor Vladimir realmente trouxe aí praticamente todos os elementos que eu também gostaria de trazer certamente até outros mais gostei muito da 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 pontuação sobre a diferença entre desfechos entre pacientes que vêm da rede privada e da rede pública acho que isso aí também é um ponto bem relevante mesmo para ser colocado né uma pergunta que eu tenho Wenderval a respeito do 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 grace score que você calculou você usou calculadoras diferentes para o eu usei a calculadora centex score não do grace desculpe ah do grace score eu usei a calculadora tradicional mesmo não tá é eventualmente calculadoras diferentes né para o supra e sem supra pelo menos é isso que que se deve fazer né é utilizar o recurso apropriado para aquele benefício de paciente sim não foi utilizado para os dois baseado em cada como apresentava cada caso tá legal é geralmente quando a gente faz pouca comparação de pacientes com supra e sem supra a gente a gente parte de patamares diferentes assim de risco né então a mortalidade do consupra intrahospitalar ela poderia ser maior mas a mortalidade extra hospitalar do sem supra é maior né então esse é um ponto importante aí para ser destacado né porque em vários momentos você no trabalho e também na apresentação coloca que a intenção é analisar desfechos intrahospitalares mas na hora da Capão mais você mostra uma figura que mostra mais de 400 dias né isso aí eu tenho explicação para isso aí porque eu fui conversar com estatístico porque aqui teve tanta diferença é porque como o desfecho era alto hospitalar né então assim teve os pacientes nós tivemos dois pacientes na amostra nossa dois pacientes que foram submetidos a cirurgia cardíaca então esses pacientes tiveram um período de internação acima de 200 dias pelo menos dois pacientes então dois pacientes que ficaram internados por mais de 200 dias então tiveram complicação da cirurgia tiveram mediastinite pacientes que ficaram entubados aí muito tempo fizeram uma série de complicações e por isso que a internação dele se prolongou destanto por isso que naquela curva ela passa daquele então entendi e ainda assim é intrahospitalar mesmo né eu fiquei com essa dúvida porque não isso a gente fez questão eu fiz questão de ver porque realmente o paciente ele não ele ficou internado o tempo todo complicado entendi uma questão metodológica que precisa ser colocada aí quando a gente faz análise de sobrevida diz respeito a a equiparação dos grupos em relação ao tempo total de segmento né então a mediana de segmento idealmente quando a gente separa dois grupos a expectativa é que elas sejam mais ou menos semelhantes né porque a curva Kaplan-Meier ela acaba priorizando de um jeito digamos muito inadequado quando você tem uma diferença muito grande entre os tempos de segmento né a gente quer analisar isso ela observa esses aspectos né de a comparação entre o tempo de segmento entre dois grupos mas quando a gente tem um comportamento digamos com outliers né ela passa a criar mais confundidor do que propriamente uma solução né então isso é o que se chama de um viés de mortalidade né eu vou te mandar depois um artigo que descreve esse viés aí de um jeito bem apropriado e é claro que ele não acontece só voluntariamente às vezes involuntariamente como é o seu caso aí ele acaba acontecendo e o artigo é bem interessante para você entender o impacto que gera quando você tem seja um dois três quatro casos de outliers em um grupo único e aí a sugestão que se coloca é que você tente fazer uma censura né ou seja limite o tempo de segmento global dos dois grupos para um valor comum né então que dependendo aí da referência o sugerido é que seja percentil 50 ou percentil 75 daquela sua amostra né então para que realmente você consiga eliminar esses outliers não é que você vai eliminar o paciente da sua da sua casuística mas você vai limitar o tempo de segmento deles até aquele percentil 75 que seria o ideal então é então essa é a forma de bem possível até perguntar que a gente não ia ter muita ideia se a gente fala 30 a priori mas a gente pode usar o dado da própria amostra né que aí sim porque a gente se deparou com um tempo de segmento não esperado para mim né de uma mediana tão alta né então acho que o percentil 75 então a partir do momento que passa daquele percentil 75 ele não é mais seguido né é considerado um desfecho ali né sobreviveu no caso né porque ele sobreviveu né e aí se ele morre depois a gente já não usa mais esse dado dele então seria esse aí o ponto né e também claro que vale a pena considerar por mais que vocês tenham tido já um P significante aí para mortalidade não sei se vocês consideraram utilizar algum tipo de desfecho composto como primário talvez recorrência de síndrome coronariana não sei se esse desfecho foi anotado né a gente está querendo usar esse desfecho composto para um ano o segmento de um ano não perfeito talvez vocês tenham mais evento mais poder estatístico para analisar esse dado né sim e tem uma vantagem de como quase todos os pacientes são da rede né e a gente tem possibilidade de ligar e definir que teve internação e se não tiver muito claro qual é a internação muitas vezes é no próprio HUB né porque esses pacientes acabam ficando no próprio serviço né a gente consegue adjudicar o caso e confirmar justamente o que foi né nessa internação né porque às vezes a informação é muito perdida ainda com certeza com certeza então eu acho que assim de forma global o seu trabalho tá tá bem encaminhado você deu assim uma uma noção pra gente de que é tem um bom conhecimento de todo o assunto que tá que tá circulando aqui dentro do trabalho é realmente fez parte né diretamente da coleta é acompanhou a análise estatística de forma bem próxima e certamente tá pronto pra seguir adiante né depois dessa qualificação e outra coisa que eu gostei bastante do seu trabalho é a capacidade de você trazer as limitações e esse cenário que pode ter trazido vieses pra análise do seu do seu trabalho na sua apresentação você ficou um pouquinho assim me deu a impressão de que você divagou um pouco entre entre coisas que que eram que geravam um impacto bem direto né sobre a como potencial limitação pro seu trabalho é mas eu queria talvez pra gente finalizar essa arguição talvez você trouxesse frente aquilo que a gente discutiu aqui na banca o que mais pode ser destacado em termos de limitação né eu acho que a principal limitação do nosso trabalho foi fazer o diagnóstico diferencial com injúria miocártica desde o início então isso foi um fator relevante porque a gente não queria cair no escopo de que seria só evitar esse viés da maneira mais digamos assim a mais adequada possível pra gente selecionar os casos da maneira mais correta possível pro trabalho eu tive essa preocupação de fazer de fazer acompanhamento discutir com outros colegas pra que a gente pudesse realmente escolher aqueles pacientes que realmente representavam a sinucronariana nesse cenário também tive muita dificuldade eu creio que talvez uma coisa que me deixou muito desconfortável na época é porque nós tivemos uma redução muito expressiva de casos então isso me deixava muito angustiado na maneira de coletar os dados então assim a gente havia uma redução expressiva inclusive no hospital universitário então a maioria dos pacientes que chegavam pra gente às vezes eles tinham feito o teste então a gente mesmo disponibilizando o teste tinha paciente que não queria fazer o teste novamente então assim nós tivemos um pouco de dificuldade para que isso pudesse ser o fator principal limitante aí para o nosso trabalho tá excelente é claro que aí depois tem que adicionar as questões aí de estatísticas do ponto de vista também da rede pública privada enfim fazer realmente um capricho aí para essa sessão de limitações baseado naquilo que a gente trouxe aqui e discutiu né e eu faço essa última pergunta aí porque eu acredito que seja numa qualificação seja numa defesa se você se você conseguir trazer as limitações de um jeito muito claro direto e sincero você ganha qualquer banca você vai ter uma chance muito grande de mostrar que você é cientista que você é capaz de desenhar e claro porque quando você reconhece a limitação você reconhece as fragilidades e naquilo que você pode melhorar para o próximo estudo né então esse tipo de reconhecimento esse auto reconhecimento é aquilo que todo cientista tem que cultivar desde o início né então sobretudo as questões de método entender exatamente o próprio resultado é uma questão muito importante e isso porque eventualmente a gente vai tirar conclusões que podem influenciar decisões de saúde pública e se a gente toma decisões baseadas em dados que tinham limitações sérias né ou descontextualizadas ou qualquer outra coisa que impeça aquela utilização do dado a gente pode fazer besteira né e então eu acho que é bem interessante pensar nisso acredito que as outras informações que eu tenho aqui não vale a pena a gente discutir na banca eu vou mandar como anexo algumas referências alguns outros apontamentos aí que eu fiz em relação ao texto e também em relação a sua apresentação por fim eu queria só agradecer pela oportunidade de estar aqui entre amigos e também fazendo parte aí dessa formação do do Endeval que é uma pessoa que acredito que tem tudo para despontar e ser uma pessoa que vai ser exemplo tanto na assistência quanto na pesquisa em alguns poucos anos aí assim como o professor Vladimir que está aqui com a gente assim como o professor Alexandre que também faz algo muito parecido então só quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui gente um abraço obrigado 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 Luiz Sérgio pelas ótimas considerações realmente tem vários ajustes metodológicos que a gente quer fazer e realmente a gente teve que correr um pouquinho aí por causa do tempo necessário para defender a qualificação tem que ser feita até o segundo semestre do doutorado então a gente não é regra é regra então a gente tem que seguir né então tem muita coisa que a gente pode aprimorar né o Endeval vem buscando se informar mais em metodologia científica estudar mas é um processo que é demorado especialmente né acho que o Endeval reconhece isso alguém que está na prática clínica por muito tempo acaba se afastando um pouquinho dessas questões né e às vezes tem que ter uma retomada o doutor Vladimir viveu isso também né e é um processo que é demorado né e não adianta a gente tentar correr mas ao mesmo tempo também a gente tem que seguir as regras do programa né então a gente também não pode já que não está pronto então não vamos fazer a qualificação não a gente vem aqui mostrando as limitações né mostrando o que falta aprender né e a gente vai capacitando isso gostaria de deixar também um convite na verdade para vocês né a partir do momento que a gente ainda tem dois anos aí para terminar esse trabalho acredito que a gente possa colaborar junto nessa mesma linha né todas as considerações aí a gente vai anotar buscar esses dados né esses pacientes né estão bem documentados prontuários estão documentados o Endeval tem bastante ímpeto aí para buscar o que a gente acha que precisa coletar mais né então a gente consegue coletar claro vai ser uma coleta de dados retrospectiva né mas são dados que hoje em dia a gente tem um pouco mais objetivos no prontuário na medida que são prontuários informatizados né então ajuda um pouco nisso que era bem mais difícil antigamente né Sérgio que era pegar o papel na mão e ir atrás ia ser mais difícil mas aqui agora a gente consegue documentar essas variáveis que a gente tinha que já ter pensado desde o começo às vezes a gente escapa né e agora a gente consegue ir atrás então seguindo o rito aqui da defesa a gente da qualificação a gente tem que deliberar né sobre a qualificação do Endeval eu vou pedir um apoio aí ao Eder Eder me escuta Eder 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 Obrigado. Olá. Obrigado. 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 Você está escutando a gente, não é, Nerval? Às vezes, quando um entra e sai na sala, tem problema. Tá pronto. Professor Lúcio, você vai me escutar? Escuto. Esses dias eu já fiz tantas qualificações que eu já estou sabendo até os problemas que se dá nesse programa. Então, assim, o Nerval agora ficou na expectativa, né, com essa saída ou não, mas gostaria de te dar o parabéns. Nerval, você está qualificado no seu doutorado. É um prazer aí. Os dois membros da banca reconheceram o seu momento de qualificação do doutorado, em que você mostra uma apropriação dos seus dados, de você ter participado na coleta, no desenho, no segmento dos participantes, e que também reconhece que está no momento ainda de resultados parciais, em que ainda vai haver um aprimoramento, tanto da parte teórica, mas que, com certeza, essas contribuições feitas na banca de hoje vão servir para engrandecer ainda mais o trabalho e tentar diminuir um pouco dos vieses que a gente tem e ainda aumentar um pouco mais o poder do nosso trabalho. Queria abrir a palavra aí para você, Nerval, também um pouquinho. Primeiro, eu queria agradecer, reconhecer que o trabalho aí não está completo, reconhecer que ainda faltam alguns degraus que precisam ser preenchidos, mas como eu aprendi, que você nunca pode desanimar. Então, a gente tem que seguir em frente, com a humildade de sempre. Agradeço aí as considerações dos professores. Sempre me engrandecem em estar perto de gente melhor do que nós, como diz a minha mãe. Sempre conviver com gente melhor faz você ficar melhor. E eu só agradeço a oportunidade que o senhor me deu, a oportunidade dos professores me ensinarem hoje aqui. E eu tenho certeza que ficou melhor. Obrigado. Perfeito. E eu agradeço por último, agradeço a banca, normalmente. São grandes amigos, né, que fazem parte da minha caminhada também. E eu tenho certeza, Nerval, que eles vão fazer parte da sua caminhada também como pesquisadores, especialmente ajudando na formação como um todo, né? Acho que é isso que a gente está aqui, é para isso, né? Para poder ajudar na sua formação como um todo. Então, muito obrigado a todos. Acredito que a gente pode encerrar a gravação. E só para colocar que a gravação vai ficar disponibilizada no YouTube depois, tá? Para a gente poder revisitar. E aí... E é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Muito bom. Parabéns, Wenderval. Obrigado, professor. Parabéns. Obrigado. Tchau, tchau. Agora... Um abraço para vocês. Vamos curtir esse fim de manhã aí. Eu vou curtir o bebê, o Sérgio também. Aquela porqueta aí. Aí já está de tarde, né, Wenderval? Porqueta com vinhozinho. Tá, já está. É, que delícia. Eu vou tomar um bulgueri. É claro, um Brunello já deve ter aí, mas procura um bulgueri. Pode procurar que é um vinho muito bom aí perto da tua cidade. Jóia, um abraço. Parabéns. Parabéns, Wenderval. Um abraço, um abraço. Parabéns. Alexandre. Oi. Você espera só um segundinho que eu quero configurar o seu áudio. Agora que acabou. O meu áudio? É. Estou aparecendo? Estou aqui estourado. Ah, tá. Perfeito. Se vocês quiserem, podem sair, né? Eles podem sair? Podem, podem. Até logo, gente. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É. Alexandre, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Sim. Só para você ver como é que faz. Espera aí. Agora eu vou ficar craque nessa. Ainda tem mais duas qualificações esse mês, tá? Beleza. Ó, seguinte, você vai clicar com o botão direito aqui onde você tem o áudio do computador. Onde você troca aqui o botão direito, abrir configurações de som. Aí aqui nas configurações de som, você vai aqui no microfone. Aí você clica aqui, propriedade do dispositivo. Ah, peraí. Ah, peraí. Deixa eu só... Entrada, microfone. 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 Só mudar aqui, que senão você não vai conseguir ver. Ah, agora sim. Propriedades do dispositivo. Aí... Peraí, só essas propriedades que eu tô... Peraí, deixa eu voltar lá que você vê. Colocar em tela cheia. Aqui, ó. Entrada, microfone, tá vendo? Aqui, ó. Propriedades do dispositivo. Logo assim, eu vou testar. Perfeito. Aí aqui, você vai em propriedades adicionais do dispositivo. No seu deve estar aqui embaixo. Propriedades adicionais. Aí aqui, em níveis, você vai baixar a sensibilidade. Não é o volume, não. Peraí, que esse último não tá... Minha tela é um pouco diferente. É. Geral. Propriedades tá... Volume tá 5, tá baixo. Isso. Aí você vai lá em níveis. Abri em níveis aqui. Tem no céu? Dois canais. Volume de entrada, não é, né? Oi? Tem uma... Aqui é a primordial. Compartilha a sua tela. Ah, tá. Não, aqui o meu é avançado. Agora eu achei. Níveis. Tá mais 20.